Sua-se. Então nós vai. Nós vai. Vamos descansar aqui, né? Só vou mudar aqui o frasco. O que é esse cara aqui? É, morte provável significa retornar para a Tervo lá. Tenha paciência. Até a hora... Até que a hora cheque. Ela vai matar você? Não. O que tem aqui, cara? Nossa. Tá com a maior cara da armadilha isso, né? Mas tudo bem. Foi o que eu falei, cara. Como é o cara da armadilha? É, resina de raiz. Eita, tenho vontade de espirrar, cara. É, caixão, sério. Vamos por aqui. Já quase morri ali. Já que a graça está aqui, eu nem vou gastar, cara. Vamos só dar uma recarregada aqui no HP. Se a gente não vai lá, de volta, a gente vem por aqui, ó. Toma cuidado com aqueles caras ali, hein? Aqueles bichinhos ali, cara. Ah, tem uns caras ali, cara. É, Lido do Vale do Túmulo. O que é essa porta aqui? Travado por um mecanismo. Isso aqui, o que é? Sei lá. O que é isso aqui? Tem um cara lá em cima. Um monte de cara escondido aí, cara. Será que eu consigo? Deixa eu experimentar uma parada aqui, cara. Eu nunca usei isso aqui, tá? Ah, eu tenho seta. Mas seta de Lorde. Eu vou precisar de uma flecha, né? Pra jogar isso aqui. Jogar essas facas aqui, cara. Opa. Uia. Cheira dando pra caramba. Ele tá me acertando aí. Vamos lá. Urra, cara. Gastei tudo em minhas facas. Eu só queria experimentar mesmo essa faquinha. Ó, aqui tem outra parada. Vamos lá, vamos sem que adianta, cara. Meio com o escudo aqui, ó. Medroso pra caramba. Tem aquilo ali? Tá, deixa eu ver se eu entendi. O que é isso, cara? Que susto que eu levei. O que é isso? Avestruz. Coitado avestruz. Ahem. Ui. Uh. O que é isso, cara? O que é que tem lá? Eu quero ir pra cá. Vai, 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 vai. Vai, vai. Uma parada aqui mesmo, ó. O que é isso aqui? Tagarelo lá, cara. Hum? O que é isso, cara? O que é que serve essa parada aqui? Imente uma voz de isolar. O que é isso? Eu vou pegar essa parada aqui. Hum, que massa. Ele volta? Não, né? Isso aí, senhor. É que tosco. Tosqueira, hein, cara? Tem aquele lá, ó. O fogo não vai longe, hein? Pera aí, cara. Vai recuar, vai recuar, vai recuar. Recuou. Corre. Ah, mas não há dúvida que eu vou ali. Ó, tem um cara lá. Sinais preta. Primeira coisa é chegar e dar-lhe um hit, cara. Então tem uns caras ali. O que é que eu falei? O que é isso aqui, cara? Tá vendo isso aqui no ar? Ei lá, o que é que é isso, cara? Olha atentamente adiante. É lógico, né? Nossa, olha ali, ó. Fica bem que eu acho que aquelas pedras servem pra isso, cara. Tô cheio dessas pedras aqui, cara. Jogar ali também. Só de raiva. Vem aqui. Vem aqui. Venha. Uia? O cara viu lento, hein? Vai morrer, rapaz. Essa não é que é quem? Vai acertar naquele lá também. Não! Mas cuidar com essa parada aqui, cara. Que se eu acertar aqui, ele volta, né? Venha você aqui. Nossa, se esses caras me emboscam, já era. Olha lá, tá cheio. Joga naquele lá também. Isso, rapaz. Grande garoto. Falta só lá de cima, né? Opa, usei errado. Venha. Venha, mano. Cara, eles são fortinhos. Se for assim, tem outro lá, né? Mas cuidado aí na espreita das paredes. O que tem aqui? Borboleta latente. Não sei nem pro que serve. Tudo isso pra pegar uma borboleta latente. O que que é isso aqui, cara? Era isso? Ah, toma isso, morra. Vem aqui. Sobe. Então a gente sobe essa escadinha aqui, né? Beleza. Cara, é cheio desses bichos aqui, chato, hein? É, agora o outro tá vindo lá. Pensa que ninguém tá vendo ele, né? Eu tô te vendo, cara. Ah, tá. Aqui em cima, né? É, foi por aqui que eu vim, não foi? Aí tem aquele cara ali. Tô curioso pra ver o que que tem aqui, cara. Tem uma alavanca ali, ó. Por que que serve essa alavanca? Aqui você. Não brinca comigo, não, cara. Por que que serve essa alavanca? Em algum lugar uma porta pesada foi aberta, cara. Não é aquela porta lá, cara? Eu acho que aquela porta se abriu, cara. Tudo bem. Segue o baile. É, ó. Exatamente essa porta, cara. Só que vamos dar uma explorada mais afinco aqui, cara. Não sei se os bichos eles voltam aqui. Se eu resetei, sei lá, cara. Dei um vindo aqui. Dei um andei por aqui. Dei um matei os bichinhos ali. Dei um subi essa escada, né? Vamos subir mais um pouquinho. Pra ver o que que tem mais adianta, né? Vai aqui, a gente... Ah, recebi tem uma porta, alguma coisa, né? Lá vem o mano. Lá vem o mano. Epa. Ah, cara. Seu bosta, cara. Pô, ele dá sangramento. Opa. Cinza do nobre errante, cara. Ah. Então a gente vai catando mais cinzas, cara. Pra isso que servem essas cinzas. Não sei usar. Então aqui só tem isso, né? Ah.